E hoje, três frescos explosivos, aquelas fragrâncias bem frescas, explosivas, bem tensas, bora ver? Fala Alexandre, tudo bem com vocês? Barco aqui. Hoje, três perfumes frescos, explosivos, aquelas fragrâncias bem explosivas, frescas, que você põe, ela vai tomando o ambiente, tá? Não sei se não é inscrito no canal, vamos inscrever no canal, deixa o seu like, aperte o sininho para receber as notificações. Vídeos todos os dias no canal que é referência na perfumaria de nicho no Brasil. Por causa de ser um conteúdo muito exclusivo, muito seleto, muito refinado, muitas das vezes canais grandes acabam ofuscando e deixando o canal apotecário no anonimato. Então, se você está vendo esse vídeo, se inscreve no canal, vamos bater 5 mil inscritos. Eu estou há quase quatro anos falando da perfumaria de nicho no Brasil. Certamente, um perfume aqui vai combinar ou já combinou com você. Tá bom, senhores? Também mando convite lá no meu grupo, no grupo Tribunal Perfumado lá no Facebook. E também tem o Instagram no canal, arroba o apotecário. Siga lá o canal, o apotecário, lá no Instagram. Talvez eu coloque alguma coisa lá, algum vídeo que vai sair. Tá bom, senhores? Sem muito delongas. Primeira fragrância bem explosiva, Renaissance, da Casa Chez Rof. Perfume bem explosivo, bem poderoso. Quando você aplica, ele toma bastante o ambiente. Aqui é Cítricos, Hortelã, um dos perfumes mais desejados pelos brasileiros. Renaissance, 1861, é da Casa Chez Rof. Um perfume bem explosivo e ultra mega sofisticado, senhores. Tangerina, Cítricos, região da Calabria engarrafada. Essa que é a proposta de Renaissance, da Casa Chez Rof. Outro fresco bem explosivo, os primeiros 40 minutos desse perfume, eu acho que não tem nenhum perfume fresco que pega ele. Depois ele vai suavizando e tal, mas os 40 minutos ele é muito natural. Ele tem tantos cítricos que chega a ser até meio que gaseificado. Só pra você ter uma ideia, ele é muito assim, vamos dizer assim, muito orgânico e muito espumante. Hoje eu tô falando de Energizer, da Casa Bodicea de Victorious, tá? Fazia tempo que eu não falava dele. Tá aqui o Energizer da Casa Bodicea de Victorious. Perfumes com bastante cítricos, petit grain, bastante ervinhas, cítricos, casca, polpa. Os 40 minutos desse perfume é bem intenso, muito intenso. Depois, óbvio, ele vai suavizando aí, bem espumante, bem adestigente, tá? Essa é a palavra certa. Bodicea de Victorious. Energizer ou Bodicea de Victorious, como queira. Maravilhosa fragrância fresca cítrica. Afiada. E pra gente finalizar, o mais poderoso dos dois aqui. E olha que esses dois são casca grossa. Esse já é na vibe, pareceu um pouco com a Ventus. Acho que você já sabe o que eu vou falar. Perfume bem explosivo, na minha pele dura mais de 24 horas. Projeta em 4, 5 horas. Fica na roupa, fica em tudo esse perfume. Esse perfume é muito poderoso, muito potente. Deixa uma trilha maravilhosa. Você já sabe o que eu tô falando, né? Rassivate da Casa Nishane, senhores. Perfume extremamente bombástico, poderoso. Lembra o que de Aventus? Um pouco. É o Aventus da Nishane, senhores, tá? Aqui é um perfume bem cremoso. Musgo de carvalho. Abacaxi, uma bergamota bem cítrica, né? Tá aí um perfume bem poderoso. Sofisticado. Borrifou. Gruda aí de forma infinita na pele, tá? Maravilhosa fragrância. 10 borrifadas. Eu já passei mal de perfume tão forte que era. É isso aí, senhores. Esses foram os dois perfumes frescos, explosivos. Esses perfumes, você me encontrar lá na Euro Lixo, lacrado. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Pra você fazer o seu pedido, o seu orçamento lá na Euro Lixo. No Instagram, tá? Eu vou deixar também o e-mail do Euro Lixo, caso você não tenha Instagram. Lembrando que a Euro Lixo pega o seu perfume usado. O seu nicho usado como parte de pagamento. Tá uma molezinha, né? Uma molezinha. Dá pra trocar de perfume toda hora. Molezinha. Vai lá na Euro Lixo. Corre lá. Proposta única. Tá inovando no mercado. Euro Lixo. Lixo vanguarda. Link do Instagram na descrição do vídeo. Tá com o perfume lá parado. Deu um blight. Não curte mais o perfume. Não gostou. Enfim. Manda pra Euro Lixo, meu filho. Manda pra Euro Lixo. Eles vão dar um jeito lá, pegar o teu perfume no par de pagamento. E você vai ter o perfume novo, lacrado. São 100% de confiança. Pessoal honesto. Pode ficar tranquilo. O Bardo aprovou. Decantes, desses perfumes e outros perfumes, vai contar na Bardo Decantes. www.bardodecantes.com.br Vai lá no site. Monta teu carrinho lá. Antes de comprar o perfume no escuro, testa a fragrância. 2ml, 5ml. Como queira. 5ml dá até pra usar bastante, tá? Então vai lá, monta o seu carrinho. Deixar também fixado nos comentários aí o link do site da Bardo Decantes. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua preferência. Eu não vou parar até você cheirar grande. Um abraço perfumado. Fui, tchau, tchau. Tchau, tchau.